Você que é psicólogo, coaching ou terapeuta, eu tenho duas dicas para vocês em relação aos vídeos. Às vezes você está fazendo um bom material na internet, mas não está tendo um grande impacto. Faz o seguinte, bota aqui em cima um título, um título que represente o seu vídeo, o assunto que ele trata. Às vezes as pessoas pesquisam vídeos anteriores e tendo o título elas vão encontrar mais facilmente o assunto que interessa a elas. E aqui embaixo faz o seguinte, bota uma legenda. A legenda facilita para que as pessoas consigam ler o conteúdo, mesmo estando em lugares em que elas não poderiam ligar o som do celular.